Música Ora, muito boa tarde meus amigos, cá estou eu de novo para mais um programa a bombá-los todos e hoje vamos falar de uma duologia que no fundo até nem é, mas é como se fosse, para mim é como se fosse. E então essa duologia é nada mais nada menos do que Drácula Untold e Drácula de Bram Stoker. Só que eu vou falar individualmente deles porque estes dois títulos merecem um programa a cada um. Além de eu os ter aqui, porque é bom demais para ser verdade. Então vamos começar naquilo que eu acho, a gente sabe que este é o primeiro, o Drácula de Bram Stoker e o Drácula Untold é um filme à parte. Mas eu considero este o zero, este o um. Por isso vamos falar do zero primeiro. Além de ter sido feito já depois. Então vamos lá ver. Este é comprado no Reino Unido, tem legendas em português, caso não saibam. É DTS, as publicam eles todos. E temos aqui o nosso amigo, como é que ele se chama, não estou agora a lembrar do nome dele, Luke Evans, a bombá-los todos. Eu gosto da Abrava deste filme, Drácula Untold. Não sei porque é que muita gente não gostou e o filme até não bombou no box office. Mas eu gostei e recomendo e aconselho o grande Drácula Untold a bombá-los todos, como sempre. Os gás do Reino Unido, é um grande atenção, até metem papelinhos e o que é. Isto cá está quieto ao preto, não se vê nada. Não metem nada disso. Bem, então vamos lá embora. O ano 1462, Transilvânia está em paz sob o governo de Vlad III, Luke Evans, a bombá-los. E a sua linda mulher, Mirena, mas uma guerra com os turcos quebra esse pacto e a guerra volta a dar sinais de si. E então é mesmo assim. Bem, isto é o Drácula, que vive lá no país dele, lá na Transilvânia, lá a bombá-los todos. Que a minha dele que é muito linda, até é um bom bode o cané. Mais o filho. E os gás têm um pacto lá com estes turcos. Só que o Drácula já autou para os turcos. Há uns não sei quantos anos, há uns 100 anos, uma coisa assim. Não é uns 100 anos não, uns 40 anos, uma coisa assim. E os gás têm a mania de ir lá aos povoados e levar o filho. Têm a mania de dizer, o teu filho vai ser recrutado e tens que mandar o filho e acabou. E os gás entram lá no castelo dele, sem serem convidados, como os gás estão todos a almoçar. Chega lá um emissário e diz, o teu filho é para entregar-se à gente, que a gente vai levar o miúdo. Tem para uns 12 anos, o miúdo que é o Toninho, o cané. E o gás vai ter que decidir se vai deixar o puto ir ou não. O pior é que ele se passa dos carretes e não quer deixar o puto ir limpo aos outros todos. Depois já sabe que os outros vêm a caminho dele para o matar. Porque dizem que ele quebrou o tal acordo de paz e então vai haver uma torada do cané. E o gás sabe que vai morrer porque não tem poderes suficientes, nem homens, para lutar contra aquele exército dos outros, que é tipo quase o Xerxes. Há uns 10 mil homens, uma coisa assim. E então o gás ouve falar de um vampiro imortal que mora lá numa gruta e vai lá falar com ele a ver se consegue ter o poder que podes matar. O gás faz um trato com ele. O gás bebe o sangue do morto e o morto diz ao gás. Se tu nunca beres sangue, nunca te sentires tentado, usas o meu poder durante uma noite e depois, tchau, nunca mais, pá, pronto, vives a vida normal. E é isso que ele faz. Só que a coisa não corre tão bem como eu esperava. Mas pronto, não me quero adiantar mais porque há sempre gente que não viu. Isto é um grande filme de 2014. A nível de extras, temos abertura alternativa, cenas apagadas, comentário do realizador, A Day in the Life, Luke Evans, na vida dele, não é? Bombalos. Drácula Rettled, making of, Slang Meal, The Land of Drácula, Interactive Mapa, Luke Evans, Creating a Legend, Fotogalerias e Entrevistas. É os extras todos que isto traz. Isto é universal, está tudo dito. Por isso é que quando vejo universais, já sei para aquilo que vou. É muito raro não ter extras nenhum ou só ter o trailer. Uma edição talvez especial ou qualquer coisa. Bem, isto é realizado pelo Gary Shore. Temos do elenco Luke Evans, Dominique Cooper, Star H1 e Charles Dance, que faz aqui o Vampir Mítico. E aí está, meus amigos. Drácula Untold, para mim, a verdadeira percoela do grande clássico do Bram Stoker. E ficamos hoje por aqui. No próximo programa vamos então falar do grande clássico dos clássicos que eu considero o filme definitivo de vampiros, o meu número 1, Drácula de Bram Stoker. Filme de uma história romântica, de terror não tem nada. Por isso, de mim, da turma toda, nós nos despedimos em alta como sempre. Grande abraço e até ao próximo programa. Fiquem bem. Tchau. 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 Tchau.